A corbiopse é um método mais antigo, esse método surgiu na década de 90 do século passado. É um método que ele usa uma pistola, que é uma pistola automática. A gente vai usar uma agulha própria para isso, e aí agora já é uma agulha mais grossa, não é uma agulha de injeção. A agulha que a gente vai usar para a corbiopse é de 14 galgos. Quanto menor essa numeração, mais grossa é a agulha. O problema da corbiopse, o método que usa a pistola, é que a gente precisa reintroduzir a agulha a cada nova coleta. Então, para cada fragmento que eu retiro, tiro a agulha, tiro o fragmento de dentro da agulha, recoloco a agulha, retiro um novo fragmento. Essa localização também vai ter que ser guiada por um método de imagem, para o médico conseguir retirar o fragmento exatamente do centro da lesão. Mas, nesse caso, pode ser tanto guiado por ultrassom, como guiado por mamografia. O médico...